Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Um espectro vagando pelo espaço E um vazio completo, sofocando no vaco Um Deus em sua forma verdadeira Não sei o que é felicidade, mas daria tudo pra tê-la Eu não sinto nada, sentimentos e emoções Eu não sinto nada, pensamentos humanos Eu não entendo nada, eu tenho tudo Ao mesmo tempo nada Já tive milhares de dúvidas sobre minha existência Eu sou uma terra escura, um mistério pra ciência Se meu corpo é uma galáxia, tô de luto Acabo de assistir a morte da última estrela Nebulosas dançam na minha mente Tenho motivos o suficiente para me sentir só Eu tô de cabeça quente Rodeado de planetas com vida inteligente me sentindo só Existe horizonte no espaço A gravidade me deixando fraco ouçar o som do silêncio Observando o movimento do astro Meu travesseiro é a lua, meu cama é o espaço tem Eu já dei tempo pro espaço, eu já dei espaço pro tempo Mas nenhum deles respeitam a ordem física de tudo O meu passado sempre quis ganhar um presente Na minha mão tem o brinquedo e ele se chama futuro Manhattan 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 Vivo-se todo dia, esfera vazia A célula de uma bactéria sozinha Navegando no mar de Aê Dentro de qualquer plateia Eu chorei Dentro de um buraco negro Eu parei De sentir o amor Estou andando por anos Meus pés não tão cansados não Sacro-humanidade é uma merda Já cansei de humanos Não ligo pros seus planos Eu conheço todas as dimensões que existem Não ligo pro seu plano Ignorância é uma abenção Não tem raça inteligente, quem são? Só se fode o universo Paralelo, outra aversão Porque dessa só tenho aversão Se eu não posso se atrair Eu sou a repulsão Eu sou a repulsão Não tem raça inteligente, quem é que tem a fazer A CIDADE NO BRASIL